Galera, se você não pegou esses itens aqui do Bob Esponja, galera, você tem mais uma chance de estar conseguindo, galera, que é esse capacete, essas algas vivas aqui, essa luva aqui do Bob Esponja e essa rede aqui, galera, ontem chegou o Bob Esponja lá de ombro e o capacete dourado, beleza? Já trouxe o vídeo aí explicando como que faz pra pegar, eles já estão liberados, esses aqui ainda não tá liberado, mas se você não fez as missão, galera, recomendo tá fazendo as missão pra você estar pegando esses itens aqui, eu vou tá deixando a playlist aí, galera, pra você estar fazendo as missão, vai tá no comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? Lá eu explico como que faz pra pegar todos os itens, esses quatro aqui que vai chegar e os dois que já tá lá, beleza? Tinha acabado a primeira remessa, já chegou a segunda remessa aí e esses aqui vão ser upados, já foi upado, na verdade, eles só vão ser liberados. Então, faz as missão, galera, quando os itens for liberados, eu vou tá avisando vocês, galera, os itens liberou, entra no mapa pra pegar, então eu recomendo já tá fazendo as missão agora pra vocês terem a chance de tá ganhando esses itens. Eu já vou fazer, galera, porque eu só peguei esse daqui, beleza? Eu vou tentar pegar esse daqui, tava fácil pra me pegar, ó. Esse daqui também tava fácil e eu não fiz, galera. E agora eu vou fazer, eu acabei desistindo lá, depois eu faço, acabou. Então, eu vou fazer agora pra mim tentar pegar esses itens aí que falta pra mim, beleza, galera? Vou tá deixando a playlist aí na descrição aí, galera, quando os itens for lançado de novo, eu falo, galera, os itens saiu, cola lá no mapa pra você estar pegando. Então, recomendo já tá upando no mapa lá, completa as missão pra quando os itens saem só entrar e tá ganhando os itens, beleza? Link da playlist descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu, galera, qualquer novidade sobre os itens aí, quando ele sair aqui, quando ele for disponível de novo, a segunda remessa eu trago pra vocês. Certo, galera? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau. Tchau, tchau.